Sejam muito bem-vindos a nossa análise on change semanal que mostra que October já começou com tudo para o Bitcoin. Mas professor, você é muito otimista. Pessoal comentando no vídeo passado, eu tenho a dizer pra vocês que a culpa não é minha, é o Bitcoin que faz isso comigo, ele cai 80% e sobe mil e 500%. E vai deixando aí o like do professor para ajudar na divulgação das análises on change. Então veja aí pessoal, que o volume ainda está tímido, caiu 5% essa semana, fechou na casa de 32 bilhões o dia de ontem, mas a tendência normalmente para o October é começar a pegar fogo a partir do dia 10, dia 11 e 12 de outubro. Ou seja, nós estamos muito perto aí, repetindo outras corridas, outras bull runs, vai ser mais ou menos por aí, tá certo pessoal? E como eu falei para vocês, outubro para mim vai ser um candle verde e não é só para mim, o pessoal chama de uptober, não é eu que inventei isso daí não, tá bom? Quando a gente olha aí os suportes e resistência, a gente tem aí o suporte mais forte na casa de 56 mil e 500 dólares, a resistência mais forte agora está na casa de 69 mil e passou essa daí, nós vamos para alta histórica, alta histórica galera, então fiquem atentos, a chance de ter uma alta histórica no final desse ano é muito, muito grande, tá bom? Eu coloco aqui para vocês o múltiplo de morais também, para vocês verem que agora está na casa de 0,97, nós temos aí com uma primeira resistência nesse modelo 64 mil e 600 dólares e passando ela também nós vamos em busca aí de alta histórica, tá bem? Quando a gente observa a saúde da rede, como que ela está? Nós temos aí o número de transações, o número de transações aumentou 22% nessa semana mostrando que está começando a aquecer o mercado aí, tá vendo? A rede começando a ser mais utilizada, bateu a casa de 654 mil transações diárias no dia de hoje, quem ainda está tímido são os endereços ativos, então os endereços ativos que a gente observa aqui, estava na casa de 719, agora está na casa de 723, um pequeno acréscimo aí que a gente pode considerar uma certa estabilidade, mas obviamente olhando o gráfico a gente vê uma tendência de alta aí, a tendência é bater nessa curva e voltar a subir, tá bom? A mesma coisa a gente observa nos novos endereços, os novos endereços caíram um pouquinho, em torno de 2% essa semana e agora está na casa de 300 mil endereços sendo abertos diariamente, mostrando que o mercado está com uma adoção alta aí também, pessoal, e aqui nós também temos uma linha aí de tendência de alta sendo mantida. O que me chamou bastante atenção essa semana foi o hash rate, que mede a velocidade da mineração, então perceba que a mineração aí, ó, ela cresceu só essa semana 11%, tá vendo? 11% ela saiu da casa de 620 hexahashes por segundo para 689 hexahashes por segundo, quase uma alta histórica, que a alta é de 693, tá vendo? Tá na casa de 689, quase alta histórica na média média de 7 dias, mas tirando a média de 7 dias, teve alta histórica sim, tá? Nós tivemos o ATH nessa semana que passou, no dia 4 de outubro, 746 hexahashes por segundo, não é brincadeira, obviamente a dificuldade caiu um pouco, né? Ó, vocês observam aqui que na última semana ela caiu e ela vai ter um ajuste justo amanhã, tá certo? Então amanhã nós estamos esperando um ajuste da rede, deve subir um pouquinho aí, deve vir para essa casa mais ou menos que a gente estava lá em agosto, tá bem? Observando aqui as reservas de Bitcoin nas exchanges, veja que ela vem desabando, desabando, essa linha roxa aí, ó, vem desabando, 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 desabando e a gente teve então nessa semana mais retirada de Bitcoins também das exchanges, então ó, estava em 2.576.000, agora está em 2.563.000, então nós temos mais uma queda aí grande acontecendo nos Bitcoins disponíveis nas exchanges, nós temos aí beirando 60.000 Bitcoins sendo retirados no último mês. A curto prazo, o que a gente tem que olhar? Os preços aí dos short term holders, preço médio que eles estão, do preço realizado deles, tá bem? Então veja que a gente teve o suporte aí nessa região de 61, 62 mil, e agora nós temos com resistência a curto prazo na casa de 64.459, 64.500 dólares, então como eu falei para vocês, passou dessa região aí, nós vamos ter outra em 69 mil e depois nós vamos em busca da alta histórica. Então meus amigos, o que eu estou esperando é que a gente vá bater de novo, vá brigar com essa primeira resistência resistência na casa de 64 mil e 500 dólares, mais ou menos, segundo os modelos, tá certo? Para depois superá-la e ir buscar a resistência mais forte que está na região de 69 mil e 500 dólares. Após superar essas duas resistências, que eu acredito que pode até inclusive acontecer no mês de outubro, a gente vai em busca da alta histórica, tá bem? Espero que esses dados ajudem vocês essa semana, espero que vocês tenham uma ótima semana e bons três!